Parte da carga roubada estava escondida neste depósito disfarçado de igreja em Rio Verde, a 200 quilômetros de Goiânia. A quadrilha mantinha pelo menos três endereços, na capital e no interior. Placas solares e treliças. Os equipamentos usados na instalação de energia solar eram receptados pelo grupo e vendidos por empresários. São empresas registradas, são empresários comuns que compram essa carga porque é um valor bem mais baixo e revendem por um preço praticamente igual para o valor de mercado. A pessoa que compra o destinatário final, a princípio, nem sabe se é uma mercadoria roubada. Os produtos são relacionados a pelo menos oito roubos de placas solares em rodovias de São Paulo, Minas Gerais e Maranhão. Todos nos últimos dois meses. Um prejuízo para os donos de cerca de 30 milhões de reais. Nove pessoas foram presas. De acordo com a PRF, entre os presos estão caminhoneiros que levavam as cargas. Já vem sendo o modo de funcionar das quadrilhas. É muito mais fácil, mais dinâmico, eles cooptam o motorista para que ele entregue a chave e simule que houve um roubo. O mercado de energia solar no Brasil tem praticamente dobrado todos os anos. Puxado principalmente pelo aumento da conta de luz. A energia limpa e barata tem chamado a atenção dos consumidores e dos bandidos também. Por isso, a indústria investe em mecanismos de segurança dos painéis solares e até em seguro contra roubo dos equipamentos. Então, o próprio seguro que vai estar ali contribuindo para o usuário que tem a sua usina, que montou a sua usina, ficar mais tranquilo em relação a esse investimento. Ele não tem nenhuma perca. Porque o equipamento é um bem como qualquer outro. Então, ele está sujeito a um roubo, está sujeito a uma perca desse equipamento, mas o mercado já está preparado para isso.